A alegria de receber uma ligação marcando a tão aguardada entrevista de emprego muitas vezes é substituída por uma constante ansiedade. O motivo? Simples. São poucos minutos para demonstrar todo o seu valor, fisgar o recrutador e conquistar a oportunidade. É por isso que nesse Insidercast, o seu podcast do mundo corporativo, separamos três dicas de oratória para você conquistar a sua tão sonhada vaga de emprego. Nesse Insidercast a gente recebe o Luiz Fernando Câmara, que de vendedor de salgados se tornou um dos maiores empreendedores do Brasil. Luiz é fundador e sócio da Vox2U, maior rede de escolas especializadas em oratória da América Latina. Luiz, será que a minha oratória está boa? Deu uma engasgada aqui, a gente tirou na edição. Mas seja muito bem-vindo ao Insidercast. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Acho genial vocês disseminando a informação para deixar um mundo melhor. Eu acredito que a grande essência da vida é buscar conhecimento e o que vocês fazem aqui de proporcionar conhecimento para as pessoas é magnífico. Estou muito feliz de estar aqui. Parabéns. Obrigada, Luiz. E parabéns pela sua história que a gente vai começar a contar e saber um pouquinho aqui no Insidercast. Já com a primeira pergunta, que eu sou curiosa, quero saber. Você vendia salgados numa pastelaria de cravinhos, que é a sua cidade natal. Como é que a comunicação ajudou você a ter mentores como o Luiz Biagi, o Ike Batista, o João Paulo Leman e o Flávio Augusto? Como é que foi isso? Como é que se destacar profissionalmente? Obrigado. Como é que foi isso, Jesus? Conta para nós aqui, por favor, Luiz. Eu sempre fui meio cara de pau, né? Então, a oratória me ajudou por isso, né? Sempre tive muita coragem de me expor. E eu vi que a palavra tem poder. A palavra tem poder de salvar uma vida, de destruir uma vida, de você fechar um negócio, perder um negócio, ganhar um negócio, salva até casamento. Então, pasta de dente a gente usa três vezes por dia e a palavra oratória a gente acaba usando todo dia. Então, na minha trajetória, desde o começo, ela foi fundamental, né? Vendendo salgadinho, eu só aumentava as vendas me comunicando bem com o cliente, falando com o cliente, me posicionando, demonstrando um interesse sincero e genuíno pelo cliente e, por consequência, eu conquistava esse cliente. Então, foi fundamental. E aí, esse cliente que eu conquistei na pastelaria, quando eu fui dar aula de informática, ele também foi ter aula comigo. Por quê? O Luiz tratava ele bem. O Luiz se doava por esse cliente. O Luiz acabava servindo esse cliente. Quando eu montei farmácia, que foi meu primeiro negócio formal, vamos dizer assim, esse cliente também foi comprar remédio na minha farmácia. Assim como também, quando eu montei escola de oratória, esse cliente acabou indo fazer curso de oratória comigo. Então, ou seja, olha que interessante. O cliente passou por toda a jornada do Luiz, desde a venda de salgadinho, até montar uma farmácia, até montar uma escola de oratória. E olha que engraçado. Até cliente da farmácia virou cliente de oratória, depois virou até franqueado. Tem escola minha hoje. Ou seja, acabou comprando até escola. Isso graças ao poder da comunicação. Graças ao poder da palavra, de você se expressar bem. E o mais importante, de você ter a capacidade de servir pessoas, de ajudar as pessoas. Então, isso foi um resultado do poder da comunicação, do poder da oratória na minha trajetória profissional. De começar vendendo salgadinho, montar farmácias. Das farmácias, criar hoje a Vox2U, que tem 110 escolas no Brasil e 25 mil alunos. E a gente está gerando uma média de quase mil empregos esse ano. Então, oratória é fundamental para qualquer um. Desde você que está começando agora, até quem quer crescer e realizar mais, bater meta, é fundamental se comunicar bem e saber vender o teu produto ou o teu serviço ou até a tua competência da maneira adequada. Deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei, João, é Jorge Leman. Desculpa, pensária. Desculpa, Luiz. Hoje eu estou aqui empolgada. Está vendo? Minha comunicação está falhando. Ai, ai, viu? Mas deixa eu chamar duas pessoas para me ajudarem aqui, se eu não passar vergonha, né? Aqui, junto do convidado, junto dos insiders. Deixa eu ver quem eu vou chamar primeiro aqui. Primeiro, é ele que adora o português correto, porque ele escreve muito bem. É ele quem faz as pautas desse maravilhoso podcast, videocast, todos os casts possíveis. Ele que vem lá de ós, sempre o quê? Nas asas dos pombinhos. O nosso empreendedor mora aqui. O pai do empreendedorismo do Insidercast. O pai das pautas, o nosso menino de ouro. Ele, Fábio Oliveira. Seja muito bem-vindo ao Insidercast. Está parecendo a apresentação maravilhosa. Está quase do UFC, né? Parece do UFC, né? Quase a não ser quantos quilos. It's time! Poxa, que legal participar hoje aqui desse Insidercast com o Luiz. Que honra receber o Luiz aqui. A gente queria muito trazê-lo no Insidercast. E que bom que ele aceitou o nosso convite para falar de um tema tão importante, da oratória, da comunicação, de empreendedorismo. E também ele já começou inspirando a gente aí com a história de vida dele, de um ex-vendedor de salgados, de uma pastelaria em Cravinhos para um grande empreendedor hoje que emprega milhares de pessoas. Que honra, Luiz! E a gente tem aqui outro empreendedor. Esse empreendedor... E do outro lado do ringue... Isso! Temos ele! Ele que vem da cidade de Santos. Ele que vem nas ondas do mar da Baixada Santista. Ele que é o pai do Guide Color. Ele que é o pai das luzes do Insidercast. Pesando não sei quantos quilos porque ele é bodybuilder e ele só come proteína. Ele! Leito Lúcio! Tá, tá, tá inspirada hoje. Mas ó, não escapa não. Eu quero meu lanche. Você teve um erro aqui de produção e eu quero meu lanche. A gente tem que instaurar essa lei... A gente tem que instaurar essa lei no Insidercast, hein? Errou no episódio, eu tenho que pagar um lanche para os amigos, hein? Eu quero ver a pessoa errar. Você vai ver a oratória aqui, ó, fluindo na ponta da língua. Poxa, que legal. Sempre esse assunto me atrai muito, né? Eu que trabalhei bastante tempo com desenvolvimento humano, então acho que eu vou aprender um pouco mais com o Luiz. E que história, hein, Luiz? De vendedor de salgados a um dos maiores empreendedores do Brasil. A palavra é realmente... Então, obrigado. Obrigado. Estou começando. Tenho muito o que fazer ainda. Tá certo. É isso mesmo. É essa a mentalidade. Luiz, eu queria começar com a primeira dica, né? Vamos começar pelo começo. Antes de falar, é necessário se ter uma escutativa, né? Porque a prática da escutativa, ela é fundamental na hora de você falar com o recrutador ou o chefe. Você poderia dar alguns exemplos pra gente? Muito bom. escutativa ou escutatória. Adorei. Ó, na verdade, é muito importante porque tem uma técnica que eu gosto de praticar, é o seguinte. Quando você... Na agricultura e na vida, é normal você plantar pra depois colher. Na comunicação, a gente precisa inverter essa lógica. A gente precisa colher pra depois plantar. Então, quando eu estou escutando, quando eu estou ouvindo alguém, eu estou colhendo informações para que quando eu vou falar, eu vou plantar as ideias, as palavras, não somente no cérebro, mas até no coração dessa pessoa. Então, é fundamental, na vida, criar um interesse sincero e genuíno pelo outro, porque com isso você colhe informação, e na hora que você vai falar, você sabe que a tua palavra tem o poder de tocar o coração dessa pessoa. E é alma com alma. Então, é fundamental. E aí, você acaba praticando uma outra técnica de oratória, que é o que chamamos de rapport, que é uma palavra de origem francesa, que significa como que eu faço para ser aceito pelo outro. Rapport significa relação. Como que eu faço para ser aceito pela energia da outra pessoa. Então, é fundamental você ouvir, você escutar, você demonstrar um interesse sincero e genuíno pelo outro, e com isso você vai plantar as suas palavras de uma maneira muito mais impactante e ter muito mais resultado na tua comunicação. Afinal, precisamos de pessoas para tudo. Quando você vai ser contratado em alguma empresa, quem está aqui buscando emprego, você precisa ser contratado não pela empresa, mas primeiro você precisa se vender para quem está ali, para o RH da empresa, ou para o dono da empresa. Então, a gente precisa de pessoas para tudo e praticar essa técnica de criar rapport, de escutar, de ouvir, é fundamental. Vou treinar meu francês aqui. Rapport. Rapport? Vou falar uma coisa aqui. Essa palavra. Esses últimos episódios é para mim, né? O pessoal, tudo neurolinguística, tudo trabalhando oratória, né? Obrigado, pessoal. Obrigado. Genial. Genial. Luiz, o que seria esse rapport? Você falou um pouquinho dele, mas como a gente pode aplicar ele durante aquele processo tenso e ansioso, que é uma entrevista de emprego? Como que o candidato pode sair melhor usando essa técnica que você comentou nessa palavra? Genial. Tem uma técnica de rapport que se chama espelhamento. O que é o espelhamento? Você espelhar o outro. Então, tem que tomar cuidado para fazer isso, tá? Mas eu recomendo quem está aqui nos ouvindo treinar em casa com o primo, com a prima, com o amigo, com a mulher, com a esposa, com o marido, para ir adquirindo essa habilidade, porque essa técnica, ao mesmo tempo que ela é boa e dá muito resultado, ela pode ser perigosa. O que é o espelhamento? É quando você acaba copiando sutilmente o gesto do outro. Então, eu estou aqui falando com o Clayton. O Clayton está aqui conversando comigo. O Clayton, de repente, olha lá. Olha lá, a mão do Clayton está igualzinha a minha. E aí, o Clayton balançou a cabeça e eu balancei também. Se eu estiver pessoalmente com o Clayton, se ele cruzar as pernas, eu espero uns dois minutinhos, eu vou lá e cruzo minhas pernas também. Só que tem que ser depois de ir. Dois minutinhos é muito, tá? Trinta segundos para ele não perceber que eu estou copiando o gesto dele, que é perigoso também. Então, o espelhamento é você copiar sutilmente o gesto do outro, porque vai gerar uma energia corporal onde você... Repara, quando uma pessoa está com uma comunicação muito boa com a outra. Se um está com o braço cruzado, o outro está também. Se um está com a mão no queixo, o outro também está. Então, isso faz uma diferença colossal, né? Então, o espelhamento é uma das técnicas de rapport. Você copiar sutilmente o gesto do teu interlocutor, mas não faça isso na entrevista de emprego agora. Treine em casa com os amigos, com a família. Vai sentir. Você está conversando com o marido ou com a esposa, começa sutilmente numa sala de reunião ou no sofá conversar e copiar o gesto dela sutilmente. O que vai acontecer depois de uns 5 minutos de conversa? Eu estou aqui conversando com o Clayton e estou espelhando ele. De repente, eu fiz assim, daqui a pouco o Clayton vai estar aqui e ele vai fazer assim também. Por quê? Ele vai entrar em sintonia comigo. Então, é uma das técnicas de rapport que você que está aqui nos ouvindo pode praticar e você vai ter muito resultado. Outra coisa importante no rapport, copia também sutilmente a modulação da pessoa. Voz. Se a pessoa está falando muito alto, você fala um pouco alto também. Se ela está falando baixinho, você diminui o tom. Procura copiar um pouco a modulação de voz e também o time da voz. Se a pessoa fala lentamente, fala lentamente. Se ela está falando com entusiasmo, começa a falar com entusiasmo também. Então, isso são técnicas básicas que faz você criar empatia com o outro e se aceita pela energia da outra pessoa. fazia tempo que eu não dava uma aula de oratória, viu, pessoal? Está vendo? Aqui a gente adora uma aula não só para a gente, mas para os insiders também. E agora a gente vai fazer uma pergunta que é a nossa famosa pergunta coringa aqui, Luiz. O Luiz, para quem está só ouvindo a gente, não está assistindo pelo YouTube, está de costas para uma prateleira cheia de elementos que eu poderia fazer perguntas coringas para ele. Tem muitos livros, tem foto de família, tem o Luiz correndo, tem ele lá com o Jorge Paulo Leman, tem ele com o Ike Batista, tem um quadro do Tron atrás dele, tem um, eu acho que é o Walt Disney também ali atrás dele, tem um cavaleiro, olha, tem muita coisa. Então, já que eu estou indecisa, eu vou pedir para ele escolher um elemento assistente e dizer por que ele é tão importante para o Luiz. Olha, todos aqui são, a corrida significa o esporte, porque o esporte, assim como nos negócios, você tem que ter muita disciplina fanática e paranoia produtiva, então, por exemplo, para correr uma maratona eu tenho que treinar 40 km por semana durante seis meses para ficar pronto para correr uma prova de 42 km. quando eu quero criar uma empresa do zero, eu tenho que ser obcecado por vendas, por funil de vendas, então, é uma corrida de maratona eterna também para ter cliente na minha base e para fazer a companhia crescer. Então, ali significa muito, né? Aqui você tem ali o Elon Musk, o Elon Musk é legal porque ele arrebentou três foguetes, né? E antes do quarto foguete dá certo, então, e no Brasil a gente tem muita cultura de como atingir o sucesso e falar pouco sobre o fracasso. Então, representa muito aquela imagem ali para mim do Elon Musk porque você, para dar certo, você precisa dar errado. Então, muitas vezes a gente fracassa e erra para atingir determinado objetivo. E as pessoas acabam se frustrando muito com os erros e o erro faz parte para você garantir o sucesso. Então, fracassam sempre porque as falhas vão ser um trampolim para você voar mais alto na tua carreira independente do que você queira fazer na sua trajetória. Pois, agora retomando para a pauta, vou até pegar um pouco do que você falou de espelhamento. A terceira dica é fique atento aos gestos involuntários, porque a linguagem não verbal durante uma entrevista é extremamente importante. Você poderia dar alguns exemplos? E quando você faz o espelhamento, até com a intenção é depois de um tempo você conduzir a conversa. Você poderia falar um pouquinho também sobre isso? Genial, Cleiton. Em programação neurolinguística que você comentou aqui, que é uma ciência, ela diz que a nossa comunicação 55% é linguagem não verbal, 38% é modulação de voz e 7% é palavras. Você entendendo isso, às vezes a gente fica muito pensando no que eu vou falar. Eu vou para uma entrevista de emprego, o que eu vou falar na entrevista de emprego? Só que a sua persuasão perante a entrevista de emprego ou perante a uma venda ou qualquer negociação, ela é baseada 55% em linguagem não verbal, 38% em modulação de voz e 7% em palavras. Então, como que eu faço para conduzir, primeiro eu tenho que usar minha linguagem não verbal, porque o corpo não fala, o corpo grita. Vocês estão vendo que eu estou aqui conversando, eu estou gesticulando o tempo todo, eu estou fazendo expressão facial o tempo todo, então isso daí cria influência com uma plateia, numa reunião no Zoom, na hora de gravar um vídeo para o YouTube, na hora de fazer uma live e até numa entrevista de emprego. Então, usa a tua linguagem não verbal, porque o corpo não fala, o corpo grita, procura usar a tua linguagem não verbal e mais importante, identificar a expressão silenciosa das pessoas, porque elas são mais eloquentes com gestos do que com palavras. E aí depois você procura treinar também, tua modulação de voz, que é super importante, e também um pouco de roteiro para as palavras serem assertivas. Por falar em assertividade, a gente tem aqui um momento que a gente entrega mais do que a gente prometeu aqui nesse episódio. A gente prometeu três dicas, mas a gente vai fazer um over-deliver, uma entrega acima do que a gente prometeu com a dica extra aqui, com a dica bônus. Qual seria a dica bônus que você poderia deixar para os insiders, Luiz, durante o processo de uma entrevista de emprego? Bom, então numa entrevista de emprego, a gente já falou sobre você usar a linguagem não verbal, criar rapport com o teu interlocutor, através da sua linguagem não verbal, falamos um pouquinho de modulação de voz, agora, uma dica bônus, eu vou dar, mas posso dar três? Rapidinho? Com certeza, quanto mais entrega, melhor. Eu vou dar três dicas bônus aqui. Primeiro, usa pausas, porque quando você usa pausas, a tua fala fica mais coloquial, mais impactante e você vai vencer alguns vícios de linguagem que todos nós temos e não percebemos. E numa entrevista de emprego, é natural você ficar nervoso, ficar tenso. E aí você pode falar né, tá, an, tipo, várias vezes e nem perceber esse vício de linguagem. Quantas vezes você está falando com alguém e a pessoa né, tá, né, né, então usa pausas porque você vai estar substituindo as pausas pelos vícios que todos nós temos. Essa é uma dica. Segunda, conta uma história de um sucesso que você teve porque a história sempre vende. Conta uma história de algo que você fez em alguma outra empresa ou se é o primeiro emprego alguma coisa legal, algum desafio que você conseguiu superar e por que que você acha que pode entregar um bom trabalho na tua empresa porque a história sempre vende. Não é à toa que nós temos uma técnica na Vox2U chamada Storytelling que é a arte de contar histórias. Então, conta uma história de algo que você fez e se orgulha. Fundamental contar história. Ensai uma história e vai pra entrevista já preparada pra história. E por último, tenha um roteiro com começo e meio e fim porque às vezes a pessoa fala, fala, fala mas acaba não dizendo nada. então prepara um roteiro o roteiro é fundamental. Pra vocês terem ideia eu sou sócio do Zezé de Camargo num produto que a gente tá lançando e o Zezé de Camargo canta aquela música é o amor que todo mundo conhece. Vocês já viram o Zezé de Camargo cantar é o amor com outro acorde com outra melodia com outra letra? Não. É sempre a mesma melodia é sempre o mesmo acorde porque isso foi um sucesso. Então, quando você vai fazer um discurso numa entrevista de emprego é muito importante você ter um padrão. um padrão de discurso com começo e meio e fim. sou eu eu tava prestando tanta atenção que eu viajei desculpa, gente. acho que ela ficou pensando no Zezé de Camargo na música do Zezé de Camargo eu fiquei aqui no meu amor eu fiquei no meu céu meu pão de mel meu bem-terrinho meu pão de mel já não é? não, mas aí no pão de mel eu já pensei no quê? tá na hora que a gente tá gravando seis e meia agora da noite já deu o quê? Fominha, né? Mas agora saindo totalmente da brincadeira e voltando pra pauta Luiz quais são você falou que é importante a gente falhar várias vezes pra que a gente tenha vários sucessos depois, inclusive mas eu queria saber de você quais são os maiores desafios do seu mercado de atuação e o que te traz mais alegria também? muito boa tua pergunta Bah adorei meu maior desafio no nosso mercado eu atuo em dois mercados hoje na Vox2U que hoje nós temos 120 escolas 25 mil alunos e na Viplen que é uma empresa que a gente faz teste genético e avalia a predisposição a pessoa ter algumas doenças e o que ela precisa fazer pra evitar além dela ter nutrição de precisão e suplementação de precisão o objetivo da Vox2U é ser a maior rede de escolas de oratória do mundo e o objetivo da Viplen é tornar doenças crônicas uma opção imagina você poder tornar diabetes Alzheimer alguns tipos de câncer uma opção hipertensão e tudo mais qual que é o maior desafio respondendo a tua pergunta nas duas empresas é cultural por que cultural porque não é cultural fazer um curso de oratória a pessoa não acorda e fala hoje eu vou lá fazer um curso de oratória não às vezes ela nem sabe que ela precisa e aí como dizia Steve Jobs as pessoas não sabem o que querem até você mostrar pra elas então o maior desafio na Vox2U e na Viplen também por que na Viplen também porque não é cultural você praticar uma medicina preventiva é cultural você ficar doente e ir na farmácia tomar um remédio então as duas companhias o maior desafio é mostrar pras pessoas que elas existem e pode de fato transformar a vida delas seja na saúde seja na comunicação na comunicação então esse é o maior desafio tá o segundo a segunda pergunta que você fez é o que me faz o que me dá mais alegria é gerar emprego é saber que um projeto que nós criamos do zero hoje vai gerar mil empregos esse ano e mil pessoas levam comida pra casa tem a sua seu salário ali graças a um projeto que a gente criou então isso é o que mais me dá alegria poder servir o outro gerar empregos e saber que os nossos alunos e clientes estão sendo transformados também através dos produtos que nós criamos é o que mais me dá alegria Luiz e com a sua experiência com a sua bagagem como empreendedor quais conselhos você daria pro seu melhor amigo ter sucesso na área profissional o conselho que eu sempre falo é você saber na tua vida seja se você quer ser um empresário ou trabalhar dentro de uma empresa é saber que a expectativa sempre machuca quando você sabe que a expectativa sempre machuca você deixa uma coisa de lado que machuca muito as pessoas que é a esperança porque quem espera não alcança nada né então entenda que a expectativa sempre machuca e aí ao invés de ter esperança trabalhe por probabilidade o que é trabalhar por probabilidade eu quero ter uma meta qual que é a minha meta minha meta é falar inglês como profissional então eu vou estudar inglês três horas por dia qual que é a probabilidade de eu estar falando inglês daqui a um ano se eu estudar inglês três horas por dia aí eu quero criar uma empresa colocar uma empresa de pé eu tenho que ter um produto se eu tenho um produto o que eu preciso fazer pra vender esse produto eu preciso falar com 150 pessoas na semana que se eu falar com 150 pessoas na semana eu vou ter uma taxa de conversão se eu tenho uma taxa de conversão de 10% eu vou fazer 15 vendas na semana e aí o que que tá acontecendo comigo como profissional eu estou deixando de lado a expectativa e estou trabalhando no que eu chamo de comportamento probabilístico é o que eu recomendo pras pessoas terem sucesso criar probabilidade pra ter sucesso sou eu de novo? não, agora é o Fábio não, é o Fábio agora é o Fábio eu falei, ué será que eu perco o seu Zezé de novo? a gente hoje a gente tá em Nárnia eu vou ganhar vários lunches hoje caramba eu só vou falar uma coisa eu tô percebendo a linguagem não verbal de vocês aqui tô vendo que o conteúdo tá bom por causa do que eu tô falando tá todo mundo assim acho que vocês estão concordando comigo tá muito envolvente o conteúdo a gente tá esperando você falar mais a gente tá tão imerso na tua fala, Luiz que a gente se perde aqui na hora de entrar entendeu? desculpa, gente a gente queria a gente quer conhecer um pouco mais sobre você, Luiz a gente já fez algumas perguntas mais pessoais mas a gente tem uma pergunta clássica aqui no Insidercast acho que é a nossa pergunta preferida principalmente para os insiders como você falou anteriormente a gente se preocupa mais em ver o salão de vitórias os troféus todas as conquistas de grandes executivos porém pouca gente vê aquele bastidor que fez você aprender com o erro com o tropeço e a gente queria perguntar para você quais foram seus maiores desafios pessoais e profissionais para chegar aonde você chegou de vendedor de salgados na cidade de Cravinhos a um grande empreendedor olha Fábio é igual videogame quando você vai passando de fase e vai ficando mais difícil e a vida de empreendedor ela é norteada quando as pessoas me perguntam Luiz você recomenda que eu empreenda eu falo que não porque empreender é comer caco de vidro e olhar para o abismo frequentemente só que se chega uma hora que o teu negócio ganha atração que você para de olhar para o abismo mas você continua mastigando o caco de vida então é muito difícil empreender não só no Brasil mas em qualquer lugar e minha vida como eu comecei a empreender muito cedo desde os 17 anos foi vários erros e desafios que se tornaram desafios pelos meus erros que eu faria tudo de novo vou te contar alguns quando eu ganhei dinheiro com 17 anos eu montei a primeira farmácia dois anos depois eu já tinha faturado 3 milhões de reais nas farmácias com o lucro dessas farmácias eu comprei uma casa derrubei e fiz uma farmácia gigantesca moral da história não tive o payback o retorno do investimento das farmácias até hoje então ganhei dinheiro cedo e errei muito cedo depois eu fiz a Voxiu que cresceu e deu certo mas eu criei uma outra franqueadora que fez eu dever 7 milhões de reais porque a engenharia financeira dessa empresa estava errada e a comercial também e aí eu tive que consertar uma dívida gigantesca de 7 milhões de reais então a vida é repleta esses dois desafios foram grandes desafios que eu passei e cada vez mais quando você é empresário quando você é empreendedor você tem que ficar olhando ao entorno porque daqui a pouco vai vir um míssil que vai vão atirar em você ou a vida vai atirar em você é igual aquele cara que plantou café ou plantou soja e veio um temporal e de repente aquela plantação dele foi destruída pela natureza essa pessoa não teve culpa nenhuma foi a natureza que congelou o café ali e aquele café não vai conseguir vender ele plantou adubou fez tudo certinho mas na hora de colher veio a natureza e destruiu aquilo então na vida de empreendedor sempre tem algum evento que vai te jogar pra baixo por isso que eu falo sempre pra quem está empreendendo as dificuldades sempre passam mais rápido se você esperar que elas vêm então tem esses dois desafios aí que eu compartilhei com vocês mas sempre vai ter estou de olho qual será o próximo e a gente tem que estar preparado pra isso por isso que se você quer empreender você não pode ter plano B então o que faz você passar pelos desafios porque só falar dos desafios é legal falar das dificuldades pra você esperar elas também beleza como que eu supero isso? a única maneira que eu conheço de superar é você tendo um big dream um sonho grande que quando você tem sonho grande qualquer problema e qualquer dificuldade se torna pequena quando você tem um sonho grande você não se perde no caminho com pecuinhas com probleminhas poxa eu quero fazer um dos maiores podcasts do Brasil em tal segmento se esse sonho é grande vocês vão levar esse podcast até o final vocês vão passar por todas as dificuldades todos os problemas e você vai chegar lá então se o sonho é pequeno ah, deixa eu fazer outra coisa deixa eu pensar em outra coisa então as dificuldades passam quando você pensa grande quando você sonha grande e com isso você chega lá muito mais forte mais preparado é parafraseando camões tudo vale a pena quando a alma não é pequena tudo vale a pena quando o sonho também é é grande né Luiz você falou da né brincou aqui ah vocês se vocês tem esse sonho de ser o maior podcast e tal a gente já enfrentou tanta coisa aqui a gente escutou tanta coisa né de tipo ah podcast não vira ah podcast não dá dinheiro ah podcast tudo não faz só que por outro lado a gente também ouve muito de nossa vocês estão fazendo um trabalho tão legal é tão diferente genial né e aí isso nos motiva a ir para frente como você falou genial continue sem grande exato infelizmente eu sou a portadora de mais notícias hoje a gente está chegando no final do insidercast que hoje passou mais rápido que o foguete do Elon Musk aqui ó queria que você deixasse então as suas redes sociais e um recado final para os nossos insiders Luiz por favor genial deixa eu achar minha rede social aqui que eu sou meio low profile eu acabo não lembrando tá é Luiz com S meu Instagram ó é Luiz com S Luiz Fernando ponto Câmara Luiz Fernando tudo junto ponto Câmara C A M A R A esse é meu Insta pode mandar direct quem tiver com ideia de negócio manda pra cá que a gente está procurando sempre alguma coisa pra investir quem quiser conselho pode perguntar também as portas estão sempre abertas e o recado final é sonhe sempre porque o sonho é sempre o grande motor das nossas vidas e conquistas eu acho que quando você deixa de sonhar você acorda vazio então independente se você quer ter uma carreira profissional quer conquistar um emprego ou quer ter teu negócio enfim não importa ou quer atuar no esporte enfim qualquer coisa que você queira fazer na vida nunca deixe de lado seus sonhos porque ele é sempre o grande motor e depois disso é o que eu chamo de disciplina fanática e paranoia produtiva porque só com isso você vai conseguir realizar teu sonho tendo muita disciplina e muito fanatismo pelo teu sonho o mundo pertence aos inconformados então seja sempre um eterno ou uma eterna inconformada e com isso você sempre vai viver bem viver feliz né e fazer uma diferença colossal na vida de muitas pessoas poxa que mensagem Luiz olha muito obrigado por você ter compartilhado seu tempo e seu conhecimento com a gente hoje eu tava refletindo sobre uma coisa que você falou no final esse inconformado tava me questionando se realmente ser inconformado é um bom caminho mas eu cheguei numa conclusão que graças a Deus por algum motivo que eu não sei explicar qual porque eu tinha tudo para viver uma vida normal eu tinha tudo porque normalmente as pessoas falam que o homem é produto do seu ambiente a sua volta e a minha volta nunca teve empreendedores nunca teve pessoas que queriam fazer coisas diferentes e eu sempre fui aquela pessoa cri cri chata questionadora até que eu descobri que não eu sou apenas um empreendedor então eu nunca me conformei com um trabalho normal com um trabalho regular que poderia apenas pagar minhas contas eu sempre quis criar coisas novas eu sempre quis pagar o preço para ver até onde eu conseguiria chegar e o Insidercast não foi diferente a gente ralou muito para chegar aqui hoje nós temos clientes que já pagam nossas contas e a gente quer realmente chegar a ser um dos maiores podcasts do Brasil e a gente vai fazer tudo que for possível e o impossível para chegar lá porque a gente tem esse sonho e ambição então foi muito de encontro com o que você falou muito obrigado Luiz eu acho que o meu insight final é o seguinte para você ter uma comunicação eficiente você precisa estar 100% consciente porque para começar eu vou até pegar alguns trechos do episódio de hoje você precisa colher informações com a escutativa então você precisa estar consciente durante a conversa que você está tendo ali na sua frente e depois você conseguir plantar informações de forma sincera também depois que você ouve você computa aquelas informações que você ouviu e depois você devolve com informações que você acha pertinente para a pessoa você também precisa estar consciente da linguagem corporal das pessoas tanto para entender os sentimentos que elas estão tendo naquele momento quanto para entrar em sintonia através da técnica de rapport cara no primeiro momento se você nunca ouviu sobre oratória linguagem corporal rapport PNL e tudo mais você pode estar perdido aqui ouvindo isso que eu estou te falando então o conselho mais básico de todos seja consciente olhe nos olhos da pessoa converse de maneira consciente com a pessoa se for o caso deixe o seu lado de canto porque se você fizer isso naturalmente você entra em sintonia com a pessoa que está na sua frente e quando você entra em sintonia com a pessoa que está na sua frente a conversa flui melhor e você conversando de maneira melhor você vai conseguir realmente ter mais chances mais probabilidades de conseguir o seu emprego você vai ter mais chances probabilidades de fechar negócios e provavelmente você vai ter mais chances de fazer amizades e ter uma vida melhor Luiz novamente muito obrigado pelo conhecimento pelo ensinamento que você passou aqui e agora eu deixo com o Fábio Fábio é com você e obrigado obrigado Insight e tchau pessoal obrigado Clayton olha eu queria navegar no Insight não do tema central do episódio mas do empreendedorismo e dos desafios que o empreendedorismo traz e também para quem procura uma oportunidade no mercado de trabalho ficou muito claro nesse papo com o Luiz ficou fadado assim feito sob três grandes pilares aqui tempos ruins formam pessoas fortes senti muito isso na fala do Luiz e muitas das pessoas mais bem sucedidas já estiveram no fundo do poço e erraram muitas vezes e as maiores oportunidades surgem muitas vezes quando você está menos esperando ou nas maiores crises muita gente vem falando que o oposto do sucesso é o fracasso mas na verdade o oposto do sucesso é desistir ficou muito claro hoje nesse bate-papo com o Luiz Fernando essa mentalidade que é a mentalidade de crescimento e de quem realmente tem um sonho grande como o Luiz disse várias vezes aqui nesse episódio e que me marcou bastante anotei várias frases do Luiz que eu vou guardar aqui com muito carinho desse episódio que foi muito inspirador pra gente aqui que acompanhou esse Insidercast queria agradecer você Insider queria agradecer você Cleiton Lúcio obrigado Luiz e obrigado Bah Rodrigues obrigada Fá queria começar meu Insight primeiro pedindo desculpa aos Insiders que eu falei que era do Camões a frase e não é do Fernando Pessoa que tudo vale a pena quando a alma não é pequena e aí eu vou trazer mais uma que acho que simboliza muito desse episódio de hoje mares calmos nunca fizeram bons marinheiros então a gente de vez em quando enfrenta maremotos coisas difíceis situações adversas pra que a gente possa depois chegar não numa maré mansa mas num lugar mais propício e melhor pra nós né então a história do Luiz conta muito disso né de um vendedor de salgados a um dos maiores empreendedores do Brasil aliás da América Latina não é pra qualquer um né então acho que é isso que fica queria agradecer mais uma vez a participação do Luiz queria agradecer a vocês insiders pela audiência agradecer o Fá agradecer o Cleiton e deixar os meus recados finais aqui se você quiser nos acompanhar nas redes sociais é arroba insidercast no instagram no linkedin no youtube e se você tiver uma dúvida sugestão crítica ou então quiser fazer um podcast pra sua empresa ou um conteúdo multiplataforma pra sua empresa com o jeitinho insider de ser manda um e-mail pra gente no contato arroba insidercast .com.br a gente se encontra no próximo insidercast até lá .com.br . . Obrigado.